Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora, no quadro das metáforas, fica a minha homenagem a todos os profissionais de saúde. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, médicas, a todos os profissionais que dão suporte, trabalham em hospitais, em clínicas. Estão dando o seu máximo para vencer essa batalha, enquanto alguns, infelizmente, só pensam no seu prazer imediato. Então, fica essa metáfora, que eu acho uma bela mensagem. Gostou? Compartilhe. Dois homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto do hospital. Um deles podia acertar-se na sua cama durante uma hora, todas as tardes, para que os fluidos circulassem nos seus pulmões. A sua cama estava junto da janela do quarto. O outro homem tinha de ficar sempre deitado de costas. Os homens conversavam horas a fio. Falavam das suas mulheres e famílias, das suas casas, dos seus empregos, onde tinham passado as férias. E todas as tardes, quando o homem da cama perto da janela se sentava, ele passava o tempo a descrever ao seu companheiro de quarto todas as coisas que ele conseguia ver do lado de fora da janela. O homem da cama do lado começou a viver à espera desses períodos de uma hora, em que seu mundo era alargado e animado por toda a atividade e cor do mundo do lado de fora da janela. A janela dava para um parque, com lido lago. Patos e cisnes campinhavam na água, enquanto as crianças brincavam com seus brinquedos e barquinhos. Jovens namorados caminhavam de braços dados por entre as flores, de todas as cores do arco-íris. Árvores velhas e enormes acariciavam a parisagem, e uma tênua vista da silhueta da cidade podia ser vista no horizonte. Enquanto o homem da cama perto da janela descrevia isso tudo, o extraordinário pormenor, o homem, no outro lado do quarto, fechava os seus olhos e imaginava a pitoresca cena. Um dia, o homem perto da janela descreveu um desfile que ia passar. Embora o outro homem não conseguisse ouvir a banda, ele conseguia vê-la e ouvi-la na sua mente, enquanto o outro senhor a refratava através de palavras bastante descritivas. Dias e semanas passaram. Uma manhã, a enfermeira chegou ao quarto trazendo água para seus banhos e encontrou o corpo sem vida do homem perto da janela, que tinha falecido calmamente enquanto dormia. Ela ficou muito triste e chamou os funcionários do hospital para que levassem o corpo. Logo que pareceu apropriado, o outro homem perguntou se podia ser colocado na cama perto da janela. A enfermeira disse que logo que sim e fez a troca. Depois de certificar de que o homem estava bem instalado, a enfermeira deixou o quarto. Lentamente, o cheiro de dores e cheio de dores, o homem ergueu-se apoiado no cotovelo para contemplar o mundo lá fora. Fez um grande esforço e lentamente olhou para o lado de fora da janela, que dava, afinal, para uma parede de tijolos. O homem perguntou à enfermeira o que teria feito com que o seu falecido companheiro de quarto lhe tivesse descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela. A enfermeira respondeu que o homem era cego. Nem sequer conseguia ver a parede. Talvez ele quisesse apenas dar-lhe coragem. Há uma felicidade tremenda em fazer os outros felizes, apesar dos nossos próprios problemas. A dor partilhada é metade da tristeza, mas a felicidade compartilhada se multiplica, é dobrada. se te queres sentir rico com todas as coisas que tens que o dinheiro não pode comprar. Conta todas elas. O dia de hoje é uma dádiva, por isso que lhe chamo de presente. Gostou? Compartilha. E até a próxima. Tchau! Gostou? AdIDE. Obrigado.